Outubro é o mês de prevenção ao câncer de mama e o Hospital de Câncer de Ribeirão Preto busca recursos para custear o tratamento de pacientes. A repórter Ximene Osório está acompanhando as atividades por lá e tem outras informações. Boa noite, Ximene. Olá, André. Boa noite para você e para todos que assistem ao Jornal da Clube. O Hospital de Câncer promove nesta noite o Outubro Rosa Day. Uma ótima opção de lazer e diversão para toda a família. Boa noite, Rose. Na terceira edição do evento tem novidade aqui especial. Boa noite, pois é. A novidade é a inauguração do nosso pátio, né? Esse espaço maravilhoso que foi feito com muito carinho. E o que o pessoal vai encontrar nesta noite aqui? Olha, nós vamos ter um show com o Léo Reis. Nós vamos ter também barraquinhas com doces, cachorro quente, lanche de pernil, pipoca, vai ter pastel. Então, umas comidinhas bem gostosas feitas pelas voluntárias. Agora, qual é o trabalho do Hospital de Câncer de Ribeirão Preto? Olha, nós trabalhamos muito em cima da prevenção e também, quando já é detectado o câncer, nós trabalhamos muito em cima de realmente curar as pessoas. E, graças a Deus, com esse trabalho de prevenção, a gente detecta muito mais rápido e a gente consegue sarar, curar essas pessoas. Então, falando de prevenção, qual é a dica aí para as mulheres, especialmente nesse mês de alerta ao câncer de mama? Pois é, o pessoal tinha o costume de falar, quem procura, acha. A gente fala que sim, quem procura, acha, mas acha com bastante antecedência, né? Então, vem, ajuda a gente. Nós somos um hospital totalmente filantrópico, então a gente precisa da ajuda da população e das empresas para poder dar esse tratamento. Obrigada pelas informações, Rose. Todo mundo aí convidado a ajudar o Hospital de Câncer de Ribeirão Preto. O evento acontece aqui na rua João de Bortoli, 169, no Residencial Flórida. André. Nosso muito obrigado a Rose, presidente do Hospital de Câncer de Ribeirão Preto e também a você, Ximeno Osório. Bom final de semana.